Olá amigos, no vídeo de hoje vou te ensinar uma bebida potente que se você beber vai passar horas trançando seguro com sua nega véia. Então já está lá o dedo nesse lia aí que se inscreva no canal vamos usar 3 ingredientes, açafrão, mel e cominho. O açafrão especiaria consumida mundialmente é também uma fonte rica em nutrientes benéficos para o corpo e cérebro. Além de conter a alfa e beta caroteno 2 potentes antioxidantes naturais o açafrão possui ainda o alfa-crocincarotenoide que protege as células nervosas e promove a regeneração dos nervos, porque o cominho. Excelente afrodisíaco, o cominho é uma semente utilizada como especiaria e nasce no vegetal chamado cientificamente de comino sine 11. Estudos modernos confirmaram alguns dos benefícios do cominho para a saúde, incluindo a melhoria na digestão e redução de infecções causadas pela ingestão de alimentos contaminados. Perda de peso, o controle dos níveis de açúcar no sangue e colesterol ou cominho contém muitos compostos de plantas que estão ligados a potenciais benefícios para a saúde, incluindo terpenos fenóis, flavonoides e alcaloides. Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia O cominho que proporciona benefícios o uso rotineiro de cominho como tempero pode ajudar a controlar o açúcar no sangue de quem possui diabetes. Combinar as propriedades do mel comigo e açafrão é um antigo remédio natural para a ereção. Isso se deve ao fato dele ser capaz de estimular a libido e ainda melhorar a circulação sanguínea do órgão sexual. Antes de passar a receita só um recado importante Se você quer potencializar seus resultados de forma mais rápida e acabar com sua impotência, ter ereções fortes e ainda aumentar alguns centímetros seu pênis de forma natural Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você irá mudar sua vida sexual. Acesse o link e experimenta, você só tem a ganhar. Vamos à receita Coloque 250 ml de água em um recipiente Acrescente 3 colheres de cominho Acrescente 1 colher de açafrão Misture bem Agora acrescente 1 colher de mel e misture Prontinho Beba todas as noites um copo Espero que tenha lhe ajudado Um abraço Acrescente 3 colher de mel e misture